Fala galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo E hoje vamos comentar aqui sobre minha caixa Minha caixa aqui Vou botar aí numa picape Vamos mostrar esse modelo aqui Esse projeto tudo para vocês Só porque eu uso grave de 18 polegadas Vamos falar tudo aqui para vocês nesse vídeo Vamos mostrar ela aqui O projeto aí, o meu novo projeto Então vamos lá Primeiro aqui tem um grave que eu vou usar Vou usar esse Zion 3K Hampton De 18 polegadas Muito grande, bichão Eu não era acostumado com esse grave de 18 polegadas Eu vou ter que amaciar ele O cara não mexe não Ele está duro demais Tem que dar uma amaciada nele Vou ligar o módulo nele aqui Vou dar uma amaciada nele hoje ainda Vou mostrar para vocês esse processo também Você quer amaciar seu grave? Está duro Aqui até o módulo pé da rego Para mexer um rapaz desse aqui Duro, duro, duro Consigo nem sofrer direito aqui Aí é o grave que eu vou usar No sistema Vou conferir ele aqui para vocês Olha o bichão aí Bonito, viu? O bicho é bonito e grande Bem trabalhado ele também Esse grave aqui E vamos usar ele Ver se o bichão aguenta a pancada E o que mais o pessoal gosta É isso aqui A caixa do grave, né? Foi feito aí nosso amigo Já de som aqui de Teresina Rapaz, é perfeição, viu pai? Olha Olha o jeito que isso aqui Você dá até para servir aqui Muito top Essa peça aqui vai ficar aqui dentro, né? E o grave vai ficar ali dentro Cara, é muito funda Vocês não tem noção O tamanho dessa caixa aqui Você é doido, mano Perfeição, viu? Nosso amigo Jade aí É... Top demais Ele embrulhou ela todinha aqui, cara Embrulhou a bicha todinha É carpete aqui, viu gente? Decapetada Carpetada E nessa semana Eu vou ver se eu consigo Sair com ela, né? Vou botar dentro de um carro aí Não sei nem esse carro O tamanho desse, né? Que é feita para um picape Vamos botar ela Muito grande Você não tem noção, cara Ela, gente Como você diz Ela é 80 centímetros de altura E 70 de comprimento Se eu não me engano Muito grande, né? Tem muita gente Que fica pedindo esse projeto Esse projeto, gente Qualquer projeto Que você for fazer Você fala com nosso amigo B&C Que eu vou deixar até Na descrição, viu gente? Descrição do vídeo aí Esse amigo B&C Que faz esses projetos Para você É... Uma coisa bem interessante Que eu tenho que falar Para vocês É o seguinte Primeiramente Vamos mostrar aqui O projeto, certo? Eu nem tirei esse plástico aqui Então tá achando bonito Isso aqui Não, tá na porrada Tá aqui o projeto Dos médios, né? A caixa vai ficar aqui Acoplada aqui Aqui batida de pedra, né? Do lado Carpet aqui E aqui a caixa de médio Não sei se tem uma ideia Do tamanho dessa bicha Certo? Ah, desculpa a bagunça aqui Que a casa é pequena Esse projeto de médio Também é nosso B&C, viu gente? Deixando bem claro Olha a perfeição, gente Olha a perfeição aí Da tinta aí Do nosso amigo Jadson Aqui vai uma LTS, né? 20, 22 E aqui vai uma LTS De uma polegada, né? Que é nosso amigo Lourinho Certo, gente? Vai ser esse projeto aí, né? Aí muita gente diz Rapaz, 4 metros Para um grave Eu tentei recompensar Na caixa desse tamanho, gente Dizem que essa bicha Bate muito bem Entendeu? O tamanho dessa bicha Então eu estou querendo Recompensar no grave Claro que um grave Para 6 metros Não é bom, né, gente? O pessoal do sul fica louco O pessoal Ninguém quer colaborar comigo Ninguém quer colaborar comigo Todo mundo é contra eu Mas vamos dar uma testada, né? Vamos ver Meu sonho era Ter uma caixa de 18 polegadas No futuro, quem sabe A gente bota dois de 15, né? Muda a caixa Porque já tem um projeto aqui Tom É só mudar a caixa O jeito que está aqui, né? Projeto massa aí Olha o tamanhozinho Da minha caixinha, rapaz Comparada A bicha ali E o gravão aqui Que eu vou usar lá No meu sistema Esse grave aqui Eu tenho que falar, né, gente? Esse grave aqui Foi meu amigo aí Marcos de Boston Que mandou esse grave Para a gente E os médios, viu, gente? Deixando bem claro E a gente traz para mostrar aí Se o bicho é bruto ou não Certo? Vamos fazer esse projeto aí Mostrando tudo para vocês Vou falar a verdade Se gostei ou se não gostei Quando eu testar ali na caixa Viu, gente? E os médios também Os médios eu já testei Eu gostei do tuk-tuk dos médios E vem nesse projeto aí Nosso amigo BC Certo? Está aí o projeto aí Não vejo a hora, cara De fazer esse projeto Com o Zayo, né? O pessoal fala muito bem Desse Zayo, né? Tem muita gente que critica Que não conhece, né? Mas o pessoal que começa a usar Gosta dele, né? Claro que Todos os graves Podem dar pau, né? A gente tem que falar a verdade Até as marcas aí Reconhecidas Dá muito pau E depende do uso também Mas vamos analisar Eu vou deixar tudo no Quando eu for alinhar o som, né? Pedir para o cara Deixar tudo perfeito Para não ter aquela questão De dizer Não, botou potência demais Que não sei o que lá Que não sabe usar Vou tentar fazer isso Mas é bem trabalhado esse grave, cara Tem muita gente aí Já fã da marca Por conta que gostou Né? Da variação do grave Certo? Estou aqui neutro, viu gente? Deixando bem claro Estou aqui neutro Né? Querendo usar E ver como é que se comporta Tem muitas marcas aí Não conhecidas Que o pessoal Não valoriza, entendeu? Mas Que quando o pessoal Começa a usar Vê que tem qualidade O biscoito ali Ele tem aqui até um De refrigeração Aqui no imã aqui Tem aqui Teste também E aqui também tem Saída de ar Né? Vou botar aqui nessa bichona aqui Dessa caixa aqui Aí muita gente Pede esse projeto Está pedindo É só falar com nosso amigo Bruno da ABC Que ele faz esse projeto Para você Qualquer grave, né? Se você não for usar Zion Você pode usar outro projeto, né? Não aconselho você Botar outro grave, né? Claro que A caixa é sua Se você for fazer um projeto Mas é sempre bom Você fazer um projeto Para aquele alto-falante Para o alto-falante Que você for usar Se for usar um Vulcano Um da Eros Um Hot Power É sempre bom Fazer para aquele alto-falante Nosso amigo Jadison Ele botou até lã de vidro, né? Dizem que essa bicha Bate muito forte Botou lã de vidro Esse plástico aqui Fica difícil Eu estou até com Eu estou achando lã de vidro Eu estou achando lã de vidro Esse plástico aqui Você fica pedindo Esse projeto aqui Eu não posso Dar porque É o direitos autorais Do nosso amigo Bruno da ABC Mas se você quiser Fazer com o nosso amigo Ele faz um desconto Para você Que quer fazer esse projeto Com ele É só dizer que Viu aqui no canal Que você vai ter um desconto No projeto Viu gente É Uma coisa que eu ia falar também É Essa caixa Você pode dizer Está doido Uma caixa desse tamanho aqui Fazer um grave Não sei o que lá É o seguinte gente Vou explicar aqui uma coisa Para vocês O Bruno Falou comigo, né? Rai Lã O projeto que você vai usar Você vai usar em qual carro? Isso de uma picape, né? Aí ele falou Posso fazer do meu jeito Um projeto aí Top De capaz Faça qualquer modelo Eu não tenho preconceito Com o modelo de caixa, né? Aqui é uma banda de peça Se não me engano E é uma caixa muito grande, né? Pode dizer que essa caixa De som PA A bicha é enorme Eu quero aquela caixa Eu vou para os locais Que sejam diferentes Um grau diferente, né? Que eu aproveite tudo Do alto-falante Mais um pouco, né? Um projeto diferente Nem que seja grande E ele fez esse projeto aqui Quando eu vi esse projeto feito Meu amigo Eu disse Que bicha grande A bexiga, né? Até fiquei brincando com ele Que rapaz Está grande demais Mas é isso que eu quero Eu quero rendimento na caixa Não importa o modelo, né? Tem muita gente que fala É a caixa está mais bonita Mas eu quero rendimento no som E vamos ver aí Essa semana eu vou sair com ela Para ver se é isso tudo mesmo Vamos lá Mostrar o projeto aí Nosso amigo Bruno da ABC E também o projeto Que o Jardim fez Aqui em Teresina E aí o que você acha Nesse modelo de caixa? Você acha bonito? Ou feio? O que você acha? Vai tocar ou não? Comenta aí Que é muito importante E nessa semana ainda Em nome de Jesus Vamos ver o grave batendo Vou dar uma maciada aqui no grave E vou fazer um vídeo também Mostrando para vocês Esse foi mais um vídeo Comentando aqui Que tem muita gente Fã do canal aqui Que quer saber como é que está O andamento do projeto, né? Estamos aqui Mostrando aqui para vocês E você já usa Zion? Comenta aí também Se você já usa Zion Se deixou de usar Ou está pensando em usar Comenta aí Que é muito importante Para a gente Debater o assunto aqui E que Deus abençoe a cada um aí Que gosta do meu conteúdo Se gostou do projeto Ou não gostou O que é que pode mudar Ou não Vamos fazer todo o andamento Desse projeto aqui no canal E comenta aí O que é que você achou Comenta aí Então até a próxima, hein? E aí O que é que você achou E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.